Chegamos então ao último capítulo do guia prático da SCD, capítulo que trata das regras de validação. Então ele começa informando que as validações são executadas em três blocos. O segundo bloco foi realizado se não forem encontrados erros no primeiro, o terceiro foi realizado se não forem encontrados erros no segundo bloco. Então de repente você pôs um arquivo lá para validar, apareceram dois erros. Você consertou os dois erros, pois para validar novamente apareceram 40 erros. Como assim só tinha dois erros? Porque esses dois erros eram de primeiro nível. Depois que ele valida o primeiro nível e passa daquelas regras de validação do primeiro nível, ele entra nas regras de validação do segundo nível, do segundo bloco de validações, como ele menciona aqui. O programa validador do SPED realiza as seguintes verificações. Primeiro, a validade dos certificados digitais utilizados nas assinaturas do livro e do requerimento. Segundo, verificação de repetição de número de outro livro já enviado. Terceiro, sobreposição do período em relação a outro livro já enviado, outra escrituração contábil digital já enviada. E, por fim, a integridade da transmissão. As validações de certificado são normalmente realizadas pelo ReceitaNet. Durante a transmissão do arquivo, da escrituração contábil, deverá ser verificado se o arquivo já foi enviado anteriormente. Como é que ele faz essa verificação? Ele considera uma combinação de alguns elementos. O CNPJ, a NIRI, a forma de escrituração contábil, o número do livro e a natureza do livro. Se isso aqui se repetir, é porque já existe esse livro lá na base de dados, ele não vai ser recebido novamente. O sistema deverá verificar ainda. Veja só, se for identificada alguma escrituração já enviada com os dados acima, o sistema ainda verifica outra coisa, mais duas coisas. A situação da escrituração e o hash. Pode ser que a escrituração que foi enviada tenha sido indeferida. Então, se ela tivesse sido indeferida e o hash for diferente, ou seja, existe algo de diferente no arquivo, ele vai aceitar a transmissão. Agora, se a escrituração anterior, você mandou um arquivo, ele foi indeferido, aí você tenta mandar o mesmo arquivo de novo, ou seja, o hash vai ser igual, ele não vai aceitar. Durante a transmissão do arquivo da escrituração, deverá ser verificado se o arquivo não está sobrepondo o período de outro que foi enviado anteriormente. Ele vai fazer essas verificações, para que não permita a sobreposição de um arquivo que já exista. De repente, você mandou um arquivo, vamos dizer, de dois meses, um exemplo, de janeiro e fevereiro. Aí você tenta mandar um outro contendo fevereiro e março, vai dar um erro, porque você está sobrepondo o período de fevereiro, que já se encontra lá no arquivo com janeiro e fevereiro, nesse exemplo que eu dei aqui. Os erros que aparecem são de dois tipos, as inconsistências. Primeiro, a inconsistência. Erro. Permite apenas que a funcionalidade de importação e validação seja executada lá no programa validador. A advertência não impede a execução das demais funcionalidades. Aí nós chegamos nas regras de validação. Aí nós temos as regras de validação de nível 1, que se dividem em dois. Primeiro, regras de validação de estrutura, temos quatro regras. Hierarquia do arquivo, estrutura inválida, registro obrigatório, registro não se aplica. Esse aqui é o primeiro bloco. Ainda nas regras de validação de nível 1, nós temos um outro bloco, que são as regras de validação de estrutura 2. Aí nós temos mais seis regras. E aí nós chegamos no terceiro bloco, que são as regras de validação de nível 2. Aí aqui nós temos 60 regras. Então ele só valida essas seis regras aqui, caso essas quatro estejam ok. E ele só vai validar essas outras 60 regras, vai entrar nessa validação, se essas dez de cima já tiverem passado. Legal? Então aí tem a relação de todas as regras de validação, para que você já faça, já gere o arquivo no jeito. Pelo menos aquelas regras que não são erros do usuário, você já pode fazer essa validação já na geração do arquivo. Para o teu usuário não ter que não gerar um arquivo, de repente chega no programa validador, daí ele tem que dar um erro, tem que voltar, gerar de novo. É bom que essas regras sejam avaliadas, que todas elas já sejam aplicadas na aplicação que está gerando o arquivo, para que não passe nenhuma delas para o validador. Bom, e aqui no anexo nós temos as alterações que ocorreram aí nos livros, nesse guia, as alterações que ocorreram nesse guia da ESD. A versão 1.01, que é essa que nós estamos analisando, ocorreram essas alterações, e acabou. E aqui acaba o livro. Acaba esse guia, o guia prático da escrituração contábil digital. Você viu que nós fizemos uma leitura por cima, mas ainda assim demorou um tempinho nessa leitura aqui, nesse resumão que nós fizemos. Como eu mencionei anteriormente, se você vai focar em ESPED, se você vai prestar consultoria, vai desenvolver esse sistema, vai realmente vender esse sistema, é bom que você leia tudo o que for possível. Esse guia, ele já é um resumo da parte de legislação, que tem lá no site do ESPED, com ele, já dá para desenvolver o sistema, já dá para prestar uma consultoria. Mas é bom também que você leia toda aquela parte de legislação que você encontra lá no site do ESPED. Ok?